Depois da vitória de Ruivinhas, na volta, o W52 Futebol Clube do Porto quer somar mais um triunfo a esta época. Agora, na Taça de Portugal, a competição composta por cinco provas, premeia o mais regular. A entrada para as duas últimas corridas, Daniel Freitas liderava a competição. No segundo lugar, Juan Ignacio Pérez, terceiro, Joaquim Silva e quarto, Ángel Rebolhido, todos do W52 Futebol Clube do Porto. É melhor estar na frente do que estar atrás, mas é uma vantagem significativa. Temos que chocar de primeiros, vamos ver como estão as outras equipas e a partir daí vamos tentar controlar a corrida de maneira que conseguimos, com um desses quatro, alcançar a vitória final. Bem, vai ser uma corrida dura, já não corro há algum tempo e estou assim um bocado na expectativa, mas estou tranquilo porque tenho logo três colegas de equipa atrás e isso deixa-me tranquilo e qualquer um de nós pode vencer. No Grande Prémio de Mortágua, as equipas elites e sub-23 portuguesas, mais cinco conjuntos espanhóis, discutiram o triunfo na competição. Vamos organizar este Grande Prémio de Mortágua pela 16ª vez e para nós é uma honra e um orgulho manter esta prova quase mítica já do ciclismo nacional, portanto nas estradas. Logo a seguir à volta dá mais um impacto, prova da Taça de Portugal também, temos aqui as equipas todas nacionais representadas, para nós também é motivo de orgulho. 132 corredores partiram para o Grande Prémio de Mortágua. Tinham pela frente três voltas num circuito de 48 quilómetros, um total de 144. Logo no início da competição formou-se um grupo de 25 corredores que ia discutir a vitória na corrida. Ao quilómetro 37 estava a grande dificuldade da prova. O Prémio de Montanha de 3ª categoria em Felgueira, Rafael Silva, um sprinter, seria coroado o rei dos trepadores. Os fugitivos regressavam a Mortágua, onde estavam as metas volantes. Bruno Sancho da Anicolor, a correr em casa, foi o primeiro nesta classificação. A mais de sete minutos da frente da corrida seguia o pelotão, onde ninguém assumia a perseguição aos homens mais adiantados. Aqui estava Juan Ignacio Pérez, o segundo classificado da taça, que ficava longe dos pontos nesta competição. Quem ficava mesmo sem pontuar era Daniel Freitas. Ao quilómetro 96, na segunda passagem pela meta, o corredor portista abandonou a corrida. Freitas perdia a liderança da Taça de Portugal. Este sempre foi um objetivo desde o início do ano, estava bem para estas corridas. Mas este espaço entre as últimas duas, para agora, não era bastante grande e não tive competição quase nenhuma. Sabia que ia ser complicado, mas amanhã ainda há muitos pontos, vamos ver. A aposta do W52 Porto para liderar a Taça de Portugal passava a ser Joaquim Silva, que seguia entre os fugitivos. Os ataques constantes fracionaram o grupo da frente, formou-se um quinteto e, vindo de trás, Hugo Sancho passou pelos cinco da frente e acelerou para a vitória. O corredor da LA Aluminios Antarte, de orgulho ferido, primeiro pela expulsão da volta a Portugal, por seguir agarrado a um carro, e depois, com a notícia da extinção da equipa, dirigida por Mário Rocha, Sancho queria muito vencer esta corrida em casa. O corredor é natural de Mortágua e, conhecendo o terreno como ninguém, deixou para trás toda a concorrência e pedalou para a vitória no Grande Prémio da Vila, que o viu nascer. Depois de uma época de azares, o número 13 ganhou no dia 13 de agosto. Vitória de Hugo Sancho, emocionante e muito festejada em Mortágua, repetindo o feito obtido em 2009, quando ganhou também esta corrida. Esta vitória tem um sabor diferente, em casa tem um sabor sempre diferente, mas depois dos últimos tempos, tenho que os recordar e foi mais emotivo ainda. Na segunda posição terminou Ricardo Ferreira, da Rádio Popular Boa Vista, a 1 minuto e 23 segundos. E depois, chegou um grupo de seis corredores, comandado por Luís Mendonça da Sicasal Constantinos, que acabou como o melhor das equipas de clube. Ricardo Mestre foi o melhor portista na sétima posição, Rui Vinhas, o vencedor da volta, acabou no décimo lugar. E Joaquim Silva foi décimo terceiro a 3 minutos e 10 segundos do vencedor, mas chegou à liderança da Taça de Portugal. É um terreno que me agrada e que se adapta às minhas características, torna-se um terreno bastante duro e estou quase a competir em casa. Foram muitos anos aqui a treinar e já levo seis anos aqui a correr e tenho-me calhado sempre bem. E pronto, hoje consegui a liderança da Taça, agora tanto a montê-la. Este domingo, Joaquim Silva vai defender a liderança na Taça de Portugal, na derradeira prova, o grande prémio Anicolor, que arranca às 14h em Águeda.